Eu sei que você, por ser uma pessoa esclarecida, já tem uma ideia bem clara do porquê que eles estão tão desesperados para prender Bolsonaro. São diversos motivos, mas tem um que, na minha opinião, é o que mais faz com que eles percam sono durante a noite. Bolsonaro esteve em Goiânia ontem e ele foi na pecuária, na tater sal da pecuária e levou dezenas de milhares de pessoas. Depois ele parou para tomar um sorvete e apareceu milhares de pessoas. À noite ele foi na Assembleia, mais uma vez apareceram milhares de pessoas. Onde quer que ele pare, pode ser numa biboca de rodovia lá no fim do mundo para comer um pastel, centenas de pessoas param para tirar foto, demonstrar apoio, pedir para que ele não desista. Esse é o cara que perdeu as eleições. Do outro lado nós temos o Lula, que voltou à cena do crime e é o presidente do Brasil que não pode andar no próprio país. E quando ele vai em algum lugar, tem que ser um ambiente controlado, onde as lideranças políticas, prefeitos, obriguem os servidores a comparecerem no evento, senão eles vão perder o seu emprego. E aí o Lula esteve em Recife recentemente e um cidadão fez uma postagem, fez uma filmagem de como que é o evento do Lula. Tenha em mente como que é o evento do Bolsonaro, que a gente vê milhares de pessoas. Inclusive dia 21 agora vai ter um em Copacabana de novo, que ele está chamando as pessoas para ir para a Copacabana. Mas dá uma olhada nisso aqui. Olá pessoal, nós estamos aqui em Recife, 4 de maio, às 8 horas e 15 minutos, onde o Lula veio aqui para Recife, no parque do Anidu, no bairro de Boa Viagem, para... Lembrando hein, Recife, o reduto do Lula, o Nordeste. Encontrar com o eleitorado, vejam bem, notaram toda a estrutura para receber o público. E como vocês podem ver, não tem ninguém, a praça vazia. A pergunta fica, onde estão os 60 milhões de eleitores de Lula? Ninguém, um espaço enorme, grande, com toda a estrutura, tem mais polícia do que tudo que vocês podem ajudar. Polícia de todo tipo, né? Mas, e ele está dentro do Teatro Luiz Mendonça, um local fechado, veio, essa parte desse teatro ali, onde você está vendo aquela parte vermelha, aquilo abre. E ali quem está do lado da parte do teatro dele pode se comunicar com o público. Mas como vocês podem ver, fechou. Ele fechou uma possibilidade de falar com o público para não passar vergonha, porque não tem ninguém. E Lula ficou dentro do teatro, por quê? Porque ele não tem público, ele vai falar para quem? Para ninguém, para o vento. E ali, alto falando e tudo, mas ninguém veio ver Lula, a Lula falar, tá vendo? Esse é o homem que teve 60 milhões de votos. Onde estão esses 60 milhões de votos? Não precisa nem 60 milhões de votos não, vamos jogar baixo, vamos pegar 10% disso. Por que não tem nem, parece que não tem nem 6 milhões de pessoas que apoiam esse cara? Escutem. Olha. Ninguém, ninguém. Nesse momento ele está sendo apresentado dentro do teatro e não tem ninguém para receber o cara. Lembrando, a governadora está aí, o prefeito está aí e não tem ninguém. Gente, olha lá, tem até os banheirinhos no fundo para a multidão que não veio... Cara, eu não vou fazer o rap disso, não assiste. Todas essas pressionalidades estão aqui em Recife. Silvio Costa. E ninguém, nem o eleitor. Ministra da ciência, tecnologia e tecnologia. Todo esse pessoal aqui reunido no Parque do Anidu em Recife. O ministro da integração e desenvolvimento regional... Ninguém. Olha o desperdício de dinheiro público aí, né? Colocando bombeiro, polícia militar, guarda civil, tudo você pode imaginar pra não ter ninguém. Do ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha. Alexandre Padilha tá aí. Do relator do projeto de lei no Senado, o senador Humberto Costa. O Drácula tá aí também. Do senador Fernando Henrique, do Pernambuco, da senadora Tereza Leitão, do relator do projeto de lei na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará. Não, o PT em peso tá aí. Tem mais essa. É, realmente, pessoal, os votos de Lula só existem dentro das lutas eletrônicas. Eu não sei de nada, não fui eu que falei. Vou até tirar isso aqui, isso não, PF bate aqui no minha cara, gestapo do Moraes, passa aqui. É muito estranho. A gente só queria entender como que um cara que tem zero aprovação popular, zero apoio nas ruas... Eu não vou nem terminar essa frase, porque hoje é tudo criminoso no Brasil, né? Menos traficar, matar, roubar, estuprar, desviar dinheiro público. Isso não. Mas falar algo que eles não querem, aí virou crime. E as últimas pesquisas já não conseguem nem esconder. Pesquisas que sempre levantaram o ladrão não conseguem esconder mais, porque ele não tem mais aprovação nem mesmo no Nordeste. Ele tá derretendo no Nordeste. Em todas as regiões do Brasil ele já era. Agora, ele tá perdendo o seu próprio reduto. Aí eu volto a dizer, eu acho que tudo faz parte de um plano divino. Deus falou assim, ah, vocês ainda acham que esse cara é bom? Eu vou colocar ele mais quatro anos ou dois, né? Porque pode ser que ele caia antes. Mas eu vou colocar ele de novo, vou deixar esse cara chegado de novo no poder pra vocês entenderem de uma vez por todas, porque sempre tem aqueles burros que demoram pra entender, que a esquerda não presta e vai acabar com a vida de vocês. Então, às vezes, é uma lição que o Brasil precisa passar. E eu acredito que depois desse período Lula agora, né? O Lula 3, nunca mais a esquerda vai cogitar, o Brasil vai cogitar a hipótese de colocar a esquerda no poder do Brasil novamente. Tá? A gente vai passar por um sofrimento, mas lá na frente, no fim do túnel, tem uma luz. Um abraço. A gente vai passar por um sofrimento. E aí